A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, na reunião realizada na tarde desta terça-feira, dia 3, analisou sete projetos de lei, cinco projetos de decreto legislativo e um substitutivo global. A CCJ de hoje analisou diversos decretos legislativos, aqueles que tramitam somente internamente na Câmara de Vereadores, mas também analisamos projetos do Executivo e projetos de diversos vereadores. E teve os demais pareceres, teve gente que votou favorável, contrário e abstenções, e isso faz parte do processo democrático. A CCJ devolveu ao vereador autor para a Justiça o projeto de lei que dispõe sobre a instituição de plataforma digital com informações sobre o andamento e os gastos de obras públicas no município. É importante esse projeto, o vereador Sérgio Ron, que é a respeito de gastos com obras públicas, que fosse colocado no portal, apareciam uns vícios sanáveis, nós optamos por encaminhar o autor para que ele faça essas devidas correções e que o projeto tramite normalmente. Entre as propostas que receberam parecer favorável da comissão, está o projeto de lei que institui no Samae o Programa de Qualidade da Gerência de Manutenção. A Comissão de Constituição e Justiça analisou o projeto referente a uma gratificação a ser criada para os fiscais do serviço autônomo municipal de água e esgoto, o nosso Samae, e que recebeu o parecer favorável da comissão jurídica aqui da casa. E dessa forma, obviamente, também a Comissão de Constituição e Justiça votou favorável, fazendo com que o projeto tramite pelas demais comissões aqui da casa e posteriormente possa chegar até o plenário da sessão ordinária. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisou cinco proposições. Todas as propostas receberam parecer favorável e seguem tramitando nas demais comissões, antes de irem à votação no plenário. É muito importante nós participarmos das nossas comissões, especialmente desta, que é uma das mais importantes, Comissão de Finanças, porque nós podemos ter, poder observar mais, de forma pormenorizada, todos os projetos que tramitam na casa. E hoje tive a alegria de aprovar a nominação de uma rua lá no bairro da Glória. É sempre bom quando a gente é procurado pela comunidade, pode fazer o encaminhamento de tornar uma via, uma rua que é inominada, que não tem nome, torná-la oficial no nosso município para a comunidade é algo de suma importância e sentir-se participante dessa conquista da comunidade é um sentimento muito especial.